Olá, gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente, aqui na TV Guaratuba e com o Opa Filmes, no Santo Arrocio, e hoje é quarta domingo de Advento, e nosso Evangelho é de Lucas capítulo 1, versículos 39 e 45. Maria foi visitar Isabel, né, que Isabel estava grávida com João Batista, né, e ela passou o tempo com Isabel ajudando ela. Isso que, né, é um sinal, o amor que realmente faz que a gente pense no outro. Ela, Maria estava grávida também, né, e deveria ficar aí se cuidando e tudo mais, hoje em dia pense mais nisso, mas ela se mandou em uma viagem cansativa, difícil, para ajudar Isabel, porque ela era idosa e poderia ser uma gravidez difícil. Então, Maria pensou no outro. E isso que é o centro da nossa vida, por isso está colocado no quarto domingo de Advento, lembrando que quando nós pensamos em nossa vida, a primeira coisa que realmente devemos lembrar é o amor é doação. Nós falamos sobre isso com, sobre isso com Eric Fromm, no seu livro. Primeira qualidade do amor é doar-se para os outros. Jesus repetia isso constantemente, né, perder sua vida, dar sua vida. Jesus falou isso constantemente. E isso que é o centro de o que que quer dizer amar. E por isso este evangelho foi colocado antes de Natal, no quarto domingo de Advento, para nos lembrar que o Natal é a festa de amor de Maria, José e Jesus, o amor para os outros. E este evangelho hoje mostra-nos Maria. Quando nós falamos de Jesus, nós sabemos, o maior exemplo do amor que nós temos é Jesus, aquele que deu sua vida na cruz para que todo mundo pudesse ter a vida. Isso é amar até o fim. E quando nós estamos nos preparando para a festa de Natal, é importante lembrar que toda esta festa nos chama para uma vida guiada, orientada pelo amor. Porque o amor vai exigir muita coisa de nós. No nosso mundo de hoje, que ensina, né, mais o egoísmo, o consumerismo de ficar, né, com cada vez mais coisa, é difícil dizer, viver para o outro. Porque o mundo não quer aceitar isso. Por isso, nossa fé não é para o mundo inteiro. A nossa fé é para as pessoas que têm o coração aberto. O coração que olhe para a necessidade do outro. O coração que consegue dar sua vida, seu tempo, seu esforço para ajudar quem necessita. Nosso tempo de Natal é isto. E tem tantos movimentos, né, de juntar comida, brinquedos para crianças, de ajudar as pessoas que estão sofrendo. É momento de pensar nelas também. Momento não somente de pensar em nossa família, mas pensar em tanta gente que precisa, que está necessitando. Né, pode ser simplesmente uma pessoa idosa, né, visitar, dizer oi, né, mostrar seu interesse. Né, é só isso. Às vezes, simplesmente uma visita faz tanta gente, tanta diferença. E na vida de Isabel, a visita de Maria fez muita diferença. Vamos nos lembrar isso, enquanto que estamos chegando perto de Natal. Às vezes, as coisas pequenas fazem muita diferença na vida de alguém. Obrigado por sua atenção, gente. E até a próxima vez. Tchau. Tchau. Tchau.